1, 2, 3, 4 Passava por gente, adulto, criança Deixava bicho, aldeia, lembrança pra trás Já não dava mais pra desistir E eu pensava em tudo que eu carregava O desalento se impregnava em mim Eu vivia sem imaginar Que amanhã eu não estaria mais aqui Contorcia, tentava voltar Mas não podia, não, ninguém pode voltar E sempre que a chuva leve tocava A minha pele eu desfrutava da paz De ser água também Eu percebia que ao momento chegava O desalento então grudava em mim Eu era um rio Destinção, fadado a desaparecer No oceano Vislumbrei a minha frente o que eu temia Fui em frente, pois não seria diferente Não podia parar Não pensava mais em nada Atravessava a madrugada Então o que eu carregava Ia desalvoar Eu era um rio Eu era um rio Mas eu era um rio Que eu carregava Que eu carregava Eu era um rio Eu era um rio E cometi um engano Pois na verdade eu me tornei o oceano Amanheceu Amanheceu E o oceano era Eu